Música Todos cantando Salve Santa Luz e do Amor Beija, beija Beijos grandes feitos do Senhor Salve Santa Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos com alegria dar-nos início A nossa novena de Santa Dulce Traçando sobre nós o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvi, Senhor, a nossa prece E chegue até vós o nosso clamor Vim de Espírito Santo Encher os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Oferecimento da nossa novena Deus Pai Ao iniciarmos esta novena em louvor A Santa Dulce dos Pobres O Anjo Bom da Bahia Clamamos a vós que derrameis Sobre a nossa vida Todas as graças espirituais Para a purificação do nosso coração Do nosso corpo e da nossa mente Queremos doar-nos inteiramente Aos propósitos que nos conduzis a vós Ajudai-nos a perseverar na fé Guiai-nos por vosso amor Fazei de nós um instrumento de vossa paz Que nós possamos viver um tempo de caridade Como irmã Dulce dos Pobres Ao entender que o importante é fazer a caridade Não falar de caridade Que possamos perceber as necessidades dos nossos irmãos Principalmente dos doentes e excluídos Amando-os como amou-nos Jesus Cristo Ao se entregar à cruz da salvação Queremos também, nesse momento Colocar a nossa intenção Convido você a colocar a sua intenção Quero rezar pela paróquia de São João Evangelista Pelas nossas pastorais e movimentos Rezar pelas necessidades da Santa Mãe Igreja Pelos nossos bispos, sacerdotes, diáconos Por todo o povo de Deus Quero também colocar a sua vida Da sua intenção No altar Diante E pedindo assim A intercessão De Santa Dulce dos Pobres Bondosa e amável Santa Dulce Levai aos céus nossos clamores E auxiliai-nos Em nossa missão De sempre amar a Deus E aos irmãos Assim seja Amém Nono dia Irmã Dulce E a nossa missão Palavra de Deus Jesus disse aos apóstolos Ide pelo mundo inteiro E proclamai o Evangelho A toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Estes são os sinais Que acompanharão Os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão línguas novas Pegarão em serpentes E nada sofrerão Se beberem algum veneno Imporão as mãos Sobre os doentes E estes ficarão curados Palavra da salvação Reflexão Do nono dia Você já parou Para pensar Qual é a sua missão Neste mundo Qual é a sua missão Neste mundo Querido irmão Querida irmã Jesus nos revela Hoje Nosso compromisso Levar o Evangelho A todas as criaturas Levar o Evangelho Que não é somente Palavras Mas É vida E vida nova Necessitamos Primeiramente Ser transformados Pela Palavra de Deus Para depois Levar a salvação Aos necessitados Aos irmãos Do mesmo modo Que nos transmitiram O Evangelho Temos o dever De anunciá-lo Pois todos Têm o direito A única salvação Que o Filho De Deus Trouxe ao mundo Acreditar em Cristo É a chave Para a vida eterna A missão De Santa Dulce Foi louvável Aos olhos De Deus Pois Jamais Desistiu De levar o Evangelho E praticar a caridade Que sejamos Portanto Queridos irmãos E irmãs Anunciadores De Cristo E construtores Do Reino De Deus Pois Esta É a nossa Missão Meditando As palavras De Santa Dulce No amor E na fé Encontramos as forças Necessárias Para a missão Quando nenhum hospital Quiser aceitar Algum paciente Nós aceitaremos Esta É a última Porta Por isso Eu não posso Fechá-la Afirma Santa Dulce Dos pobres Glorioso Jesus Fazei de mim Missionário Da vossa paz Anunciador De um mundo Sem violência Sem miséria Sem exclusão E praticando A caridade Conforme Anunciastes Santa Dulce Dos pobres O anjo bom Da Bahia A todos Com alegria E com humildade Assim seja Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Dulce Dos pobres Rogai por nós Jesus Misericordioso Ao término deste dia De novena Queremos agradecer Por vosso amor Tão grandioso E pela esperança Que se renova Em nosso ser Que a exemplo De Santa Dulce Dos pobres Possamos ser luz Para aqueles Que perderam a fé Que possamos levar O carinho Aqueles que Esqueceram o calor De um abraço Fraterno Bendita Santa Dulce Intercedei a Deus Por nós Dá-nos a coragem A perseverança Para servir Nossos irmãos Pobres E doentes Como Jesus Cristo Nos ensinou Pela intercessão De Santa Dulce Dos pobres O anjo bom Da Bahia Desça sobre vós Vossa família A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Santa Dulce Dos pobres Rogai por nós Encerrando a nossa novena Queremos pedir a você Que compartilhe Este link Que possa dar um like Para que muitas outras pessoas Possam Por meio deste conteúdo Desta oração Conhecer Santa Dulce Dos pobres E ser anunciadores Do evangelho Nós também Teremos agora O testemunho De uma irmã nossa De uma experiência Mística Com Santa Dulce Dos pobres Eu faço um apelo A você Se você tem algum testemunho Se você Quer partilhar Conosco Entre em contato Conosco Fale Com a secretaria De nossa paróquia Mande Uma mensagem Entraremos Em contato Com você Tudo isso É para a edificação Para que Jesus Cristo Seja amado E conhecido Então Acompanhamos Com atenção Este testemunho Encerrando assim A nossa novena Eu sou Manuela E quero dar um depoimento Que aconteceu comigo Foi em 2019 Assim que começou A pandemia Eu estava Deitada Na cama Do hospital E quando A irmã Dulce Veio Por cima de mim Três vezes E falei Para a minha menina Ai eu estou curada A irmã Dulce Me curou Eu dei A corona Foi mês de julho Assim que começou A corona Eu dei E a irmã Dulce Veio E me curou Quero agradecer Muito 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 Tem muita gente Que não acredita Em milagre Mas a irmã Dulce Veio até mim E me curou Passou por cima de mim Sorrindo Parei Para a minha menina Estou curada E não O mesmo dia O médico chegou Me deu A alta Graças a Deus A irmã Dulce Fiquei curada Naquele momento Muito obrigado Salve Todos cantando Salve Santa Luz E o amor Veja Veja Jesus Tchau 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 Tchau